Bom pessoal, vou mostrar para vocês agora o Google Street View funcionando no iPhone 4. Vamos colocar aqui, vamos bloquear. Basta você ir aqui no ícone de mapas, você chegou no mapa e vamos fazer uma busca aqui. Na busca, aqui eu vou colocar, eu quero ir na loja da Apple Store na 5ª Avenida em Nova York. Então eu vou pôr Apple, Apple New York. Eu já tinha feito essa busca aqui anteriormente. E já me traçou vários pontos ali da Apple, né? E aqui ele está me mostrando bem o que eu queria. Apple Store 5th Avenue, joia. Então, para eu chegar na, ter a visão da rua, aonde é a Apple Store, se esse ícone aqui do lado esquerdo estiver vermelho, é porque está habilitado as imagens na rua nesse ponto. Então, basta você clicar em cima e ele já vai para a 5ª Avenida. Pronto. Já chegamos na loja da Apple. Tá? E aqui você pode girar. Ver tudo que está em volta. 360 graus realmente. Já voltei. A loja da Apple está aqui. Eu vou dar um zoom ali, ó. Olha o logo da maçã. A loja é toda em vidro, né? Vou dar outro clique e eu volto. E eu posso girar 360 graus. Posso olhar para baixo. Olha aqui. Posso olhar para o asfalto. Tá vendo? Vejo os detalhes da pintura, as falhas no asfalto. Posso olhar para cima também. Olha, eu consigo ver o topo do prédio. Giro. Realmente, é como se eu estivesse num local. Tá vendo? As pessoas circulando. Muito bem feito. Muito bacana. E aqui, ó. No nome da rua. Ele aparece. E aqui, mais claro, né? Mas aparece aqui a rua que você está. No caso aqui, 5ª avenida. E eu posso andar por aqui também. Na setinha que aparece logo aqui na frente, ó. Onde está mostrando o nome da avenida. Eu clico. E ele já caminha para frente. Tá vendo? Vou clicar de novo, ó. E eu vou andando. Pela 5ª avenida em Nova York. Cheguei aqui na frente, um pouco mais à frente. Continua. Posso olhar tudo que tem em volta. Bandeira americana hasteada. Alto dos prédios. As árvores. Pessoal passeando. Posso olhar para o chão. Para a calçada. Posso voltar. Ah, eu já da Apple aqui, ó. Nesse ponto. Vou dar um zoom. Olha lá. O logo da maçã. Vamos voltar. Na seta e o caminho de volta para onde eu estava. Está vendo? Então, eu consigo caminhar pelas ruas. Ter toda a visão do local realmente muito bacana. A qualidade da imagem é perfeita. Está muito bonito. Muito bem feito, realmente. Para eu voltar no modo mapa, eu clico aqui. Já voltei para o mapa. Ok, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Valeu! Tchau! Tchau!